Mundo da Música, o canal dos paredões. Não vá insultar, aceita perder, é que ela já era antes mesmo do HC. Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por fora ela é foda, por dentro mais ainda. Eu estraguei tudo, o bug se minha, coisa mais incrível que eu perdi na minha vida. Não vem voltar, sou ex dela, atual idiota. Idiota, como teve coragem de prender o anjo desse na gaiola. Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora. Vai ter que aguentar, é lá por aí, livre pra voar, tão linda. Não vá insultar, aceita perder, é que ela já era antes mesmo de você. Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por fora ela é foda, por dentro mais ainda. Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por fora ela é foda. Eu estraguei tudo, eu estraguei tudo, por burrice minha, coisa mais incrível que eu perdi na minha vida. Não tem volta, sou ex dela, atual idiota. Não tem volta, sou ex dela, atual idiota. Minha filha, se você me der uma oportunidade, eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida. Eu vou atirar, a flecha do amor no seu coração. E a chance de errar, é dizer em um milhão. É que mamãe passou açúcar em mim, por isso que o Heitor é doce ou assim. E toda essa sedução, nem se compara com o que eu faço no colchão. Com meu jeitinho açucarado, vou botar mel na sua boca. E te deixar louca, 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 louca. Eu vou te dar um beijo molhado, vou te despir com a minha boca. E te deixar louca, 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 louca. É que mamãe passou açúcar em mim, por isso que o Heitor é doce ou assim. E toda essa sedução, nem se compara com o que eu faço no colchão. Com meu jeitinho açucarado, vou botar mel na sua boca. E te deixar louca, 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 louca. Eu vou te dar um beijo molhado, vou te despir com a minha boca. E te deixar louca, 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 louca. E te deixar louca, 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 louca. E te deixar louca, 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 louca. E te deixar 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 louca, louca. E te deixar louca, louca. E te deixar louca, louca, louca. E te deixar louca, louca. E te deixar louca, 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 louca. E te deixar louca, louca, louca. E te deixar louca, louca. E te deixar louca, louca, louca. E te deixar louca, 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 louca. E te deixar louca, louca. Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa Uma boca dando bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro que chegar E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra ela não se entregar pra o primeiro que chegar E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Pega tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Em direção à luz Quero que tudo seja como antes Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens Tu tens tudo que eu procurei Mas olha Mas olha nós Mas olha nós Nós dois E tem dias E tem dias Que quase caímos Mas olha nós E tem dias que quase caímos Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção à luz 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 Agora Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usa era o contrato É fazer o certo É fazer o certo Depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder Eu me fuder Meu tesão quer nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder Se eu vou fuder Ou me fuder Meu tesão quer nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha o que você quiser Eu quero Que é tudo nosso No HC Estou Começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usa era o contrato É fazer o certo Depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder Eu me fuder Meu tesão quer nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder Eu me fuder Meu tesão quer nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não O interfone tocou O porteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela Quem mora aí Eu saquei Eu saquei na hora De quem é que ela tava falando O meu bem Do meu lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei Que ligaram enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha Pra onde correr Ela ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto Que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só disse HC Desse O teu amor Tá lá embaixo Música Estouro Repertório pra ouvir bebê Sem moderação Música Perguntou quem era Eu só falei Que ligaram enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto Que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse em todo É se teu amor Te espera lá embaixo Henrique na viola Essa música aqui meu filho E até quem não sofre Sofre Pra bater no paredão Vá Ao vivo Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo Beijo a tua boca Beijo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquezamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa sim Porque assim Eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos Imprevistos acontecem Compreende o seu rosto Vejo a tua boca Eu nunca mais Nunca mais não posso te beijar O teu olhar Fiquezamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa sim Porque assim Eu vou saber O que Heitor tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração Não te esquece Faça o seu Lembrar de mim Eu vou saber E eu vou saber E se nãoicia Eu sou meu amor Você está feliz Prove-te É respiratório É saudável Est valida Éiblical Eu vou ser Tô indo na tua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Vou te pegar com força, coloca na tua boca Gostar de leite e moça, toda vontade é pouca Faço com jeitinho, amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love e z O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love e z Essa é a seresta do HC Pra bater no paredão, meu filho Deixa o nosso caso do jeito que você quiser Eu sei que tá no começo, se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo, só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar, não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor, vira poema Ai, 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 ai Sem namoro, você rouba a cena Qualquer beijo doce, tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento, não tem diferença Alô, meu parceiro Johnny, esconde o Evans Coladão com o Heitor Costa Estou, meu filho Sem comparação Cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar, não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor, vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro, você rouba a cena Qualquer beijo doce, tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Puxa e a dez, eu vejo Se não durar, não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor, vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro, você rouba a cena Qualquer beijo doce, tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento, não tem diferença Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Vire no saco, seu filho Vire no saco, seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus valenóis Vai, vai Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, mas por favor, não vá embora Ou 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 Obrigado.